Boa tarde pessoal meu, muito boa tarde a todos. Então pessoal, de passagem, a gente fez umas filmagens rápidas aí do Casarão, da antiga Fazenda Velha, só para registro mesmo aí na Fazenda Montialep. Então fica aí o registro, beleza? Boa tarde, eu vou ficando por aqui. O ABC Bueno, o Tab Cell Celulares Telemaco Borba. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL